Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Mas esse é o DJ do Sucesso com a mulherada Vai rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela aceita o contrário, ela quer contrário Ela aceita o contrário, então vai, vai Vai rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela aceita o contrário, ela quer contrário Ela aceita o contrário, então vai, vai Faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela aceita o contrário